Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Um puta frio em São Paulo Acordei cedo aí com a rapaziada Mandando os vídeos e trouxe pra vocês Agora a novidade Do Sneak Peek 3 Isso mesmo, hoje temos novidades Temos um novo feitiço De Elixir, ocupa 4 de espaços E o nome dele é feitiço de clone Rapaziada, feitiço de clone Olha que loucura Tô aqui com a imagem do vídeo do Gelli Agradecer ao Gelli, deixar na descrição o link Do Gelli, na primeira linha Da descrição vai estar o link dele Nos cards também o vídeo dele E aí vou mostrar pra vocês um pouco Das simulações que o Gelli fez A respeito desse feitiço de clone Rapaziada Cara, muito top Mas temos que pensar muito bem Onde a gente vai incluir isso na nossa estratégia Você vai vendo ali Que você coloca uma tropa Coloca o feitiço de clone E ela vai se multiplicando ali Por várias vezes Mas isso dura um tempo Isso dura aí Pelo que o pessoal tava falando Em torno de 20 segundos De utilização Onde os clones vão ficar lá Atacando as tropas Você vai vendo ali Agora com curadoras Com gigante Isso tem um limite É claro Não vai ser ali Atacar com várias tropas A vontade ali Não para de sair tropa O limite é o seguinte No nível 1 Ele vai clonar 20 tropas De espaço Sempre em espaço No 2 é 25 No 3 30 E no 4 35 tropas Em espaço Sempre Rapaziada Isso quer dizer Se você colocar uma peca Vai multiplicar aí por uma Porque Já daria 25 de espaço Não teria como fazer mais uma Então Se você colocar um bárbaro Ele vai completar com mais 10 bárbaros Alcançando aí 35 Isso no nível 4 Do Do feitiço de clones Sempre Chegando ao limite Do espaço De Ocupação ali Em tropas Rapaziada É meio loucura aí pra entender Mas com os vídeos Dá pra entender bacana Você colocando um servo E colocando feitiço de clone Ele vai multiplicar ali Por mais 35 Se for nível 4 Então você vai ter 36 servos Na tela E aí quando acabar os 20 segundos Volta pra 1 Isso que o Gelli mostrou ali É muito bacana Com relação ao Goblin Lá no meio da vila por exemplo Você pode soltar um Goblin E aí Ele multiplica aí por 35 E consegue de repente Destruir Um centro da vila Ou roubar aquele Dark Que você queria É óbvio Se tiver aberto o caminho Lá pra dentro Né rapaziada Tem que tá aberto Isso acontece Quando você vai derrumbar um CV O CV fica por um fio E você tem um caminho Pra levar uma tropa até lá Só que a sua tropa é o Goblin Você vai soltar o Goblin Lá fora Ele vai percorrer o caminho Quando já chegando Você solta o feitiço de clone Ele vai clonar E aí é óbvio Que 36 Goblins Ao menos um Vai dar um tapa No centro da vila Né rapaziada Com certeza E aí você vai vendo Que isso daí A gente vai ter que pensar Muito bem Pra poder usar Em estratégias Cê é louco Acordei muito cedo Cara Pelo amor de Deus Quero dormir de novo Daqui a pouco Essa estratégia aqui É muito top também O Gelli mostrou ali Por exemplo Uma outra utilização Com o Lava Round Ele colocou dois Lava Rounds E aí ele colocou um feitiço de clone E virou três Lava Rounds Ali no meio Então três Lava Rounds Segurando porrada E dando porrada Já melhora Né rapaziada Agora ele vai colocar Outro nos balões E aí vão virar ali ó Vários balões Sete balões a mais Porque o balão é cinco Cada um de espaço Então Vezes sete Dá os trinta e cinco De espaço E aí aumenta muito ali Mais sete balões Cara Imagina o estrago Que dá por vinte segundos Ali Vinte segundos é muito tempo Lá no meio da vila Né rapaziada Você acontece Tudo muito rápido E a destruição Lá no meio É muito forte Né mano Então Isso daí Tem que ser muito bem pensado Mas vai dar pra ser utilizado De uma forma Muito bacana Rapaziada Isso daí Vamos ter que descobrir Uma utilização top Pra esse feitiço Só o que eu não gostei É que ele custa Quatro de espaço E aí já fica Meio complicado Né Isso porque Pra entrada dele Por enquanto Não aumenta O nível Do Da fábrica de feitiços E aí a gente tem que se virar Como pode Né rapaziada Então isso daí Esse foi o sneak peek De agora de manhã Às nove horas da manhã Tá um fio da porra em São Paulo Como eu falei Se aparecer alguma coisa nova Uma novidade Você vai vir aqui no canal E vai tá aqui Deixe o seu like Se você já é inscrito no canal Se você não é inscrito no canal Essa é a hora Se inscreva agora mesmo Um abraço Fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri